é isso aí pessoal mais um vídeo aí pra vocês do bonsai do rilek sou tiago dantas e hoje o vídeo é como plantar a partir de sementes flamboyantes pessoal sabe aí que tem que raspar a semente pra quebrar a dormência da semente mas não tem nenhum vídeo aí mostrando mesmo como a gente deve fazer e como ela deve ficar então já fiz uma explantação do planteja uma semente germinar e resolvi fazer esse vídeo porque deu certo comigo com certeza dá certo com você aí também então é isso aí beleza lembrando aí quem gostar do vídeo aí dá um joinha se inscreva no canal e vamos pro vídeo é isso aí galera tô com quatro sementes flamboyantes já adiantei essas duas como vocês podem ver esse detalhe ó raspado quando aparece essa partezinha preta certo quando aparece ó quando aparece essa partezinha preta é o suficiente pra água infiltrar e ela inchar e ativar a semente dentro pra que ela venha germinar vai raspando e vai olhando aqui ó raspou mas não chegou ainda na parte preta fez um furinho aqui Apareceu A parte preta Vocês podem ver Entendeu? Pega um lado desse Pode ser qualquer um desses dois lados Tá? Prefiro mais essa partezinha mais barrigudinha Que tem uma parte achatada E a outra é mais barrigudinha Que fica melhor pra A gente lixar ela Chegou É pouca coisa Pouca coisa O suficiente pra água entrar só Ficou pretinho Já dá Entendeu? A lixa que eu tô usando aqui É uma lixa G125 Madeira Bem grossa Ela é Ok? Agora o próximo passo Vai ser O Preparação do substrato Beleza? Substrato é Areia grossa Areia grossa de construção Preferência peneirada Tira aquelas partes mais grossas Fica só com a parte mais fina da areia Certo? Aí vocês acrescentam o que? Um pouco De esterco Curtido De gado Ou de ave Como vocês preferirem Então Muita gente também fica em dúvida Esterco curtido Esterco curtido Esterco curtido Não é nada mais do que Ele seco galera Ele seco Pega O esterco Numa vacaria Geralmente Já tem bastante por lá Já seco Vocês acham até pela rua mesmo De gado mesmo De vaca E Bota em casa Para secar No sol Quando estiver bem seco mesmo Em ponto de Você mesmo pegar assim As bolinhas assim Esfarelar com a mão mesmo Eu gosto de fazer Isso Esse tipo de coisa assim Com as minhas plantas Com as minhas próprias mãos mesmo Limpa Sem precisar de usar luva Sem nada Porque Não é que nem tem um nojo Porque isso aqui é Fez de animal É Mas Está curtido Está seco Não tem bactérias aqui E eu também Não vou botar isso na boca E Eu creio eu Que eu fazendo com as minhas próprias mãos Assim limpa Eu passo Uma certa quantidade De energia positiva Minha Para que venha dar certo Porque eu acho que isso é muito importante A gente transmitir a nossa energia Para Tudo aquilo que a gente está fazendo Então é isso aí Então é isso aí Eu coloquei aqui Mais ou menos Uns 20% De 20% Acho que tem uns 15% Só De esterco É pouca coisa Bota uma quantidade de areia grossa De construção Pega um pouco de esterco Que não tem Uma medida exata mesmo Mas Uma boa quantidade Que quando você Misturar tudo Isso aqui Ela venha Aparentar em todas as partes Da terra Que a terra fica Meia preta Está indo Você mexe Vai ficar O esterco Vai ficar Bem espalhado Na areia Assim caso Vocês botarem Um pouco demais Quando vocês mexerem Vocês olhem aí E Acrescenta mais um pouco Até ela ficar Mais ou menos assim Não tem uma proporção Exata mesmo Mas Porque Com o esterco De De gado Aqui Misturado Já aqui na terra Para Semear O flamboyant É Que é da semente Mesmo Que eu vi Aqui uma matéria Aqui já uma vez E diz Que É bom Fazer Desse jeito Com esterco Já Para você plantar Ele a semente Beleza Próximo passo Aqui Uma garrafa pet Furada Para fazer A drenagem Não tem Boa Necessidade De ser Um Vaso Colocar Umas pedrinhas Aqui dentro Para ajudar A drenagem Uma telinha Ok Dessa forma Colocar as pedras Embaixo Uma tela Em cima Vocês Acrescentam Esse substrato Que foi preparado Um pouco Aqui E agora Aqui galera É que está O verdadeiro segredo Você vai Colocar As suas sementes De preferência A parte Raspada Para cima Ok E aqui Você Vai medir Mais ou menos Dois centímetros De quantidade De terra De dois centímetros A dois centímetros E meio De terra Eu faço assim Eu fiz assim Que a outra Nasceira Ali É tão bem Bacana Três centímetros De terra Ok É a profundidade Que vai ficar A semente Então quer dizer Que ela está A três centímetros Elas estão aqui Embaixo Ok E é isso aí Fez esse processo É só Regar Todo dia Não esquece De regar Rega Todo dia E fica No sol Fica no sol Porque Para a semente Também Ser ativada Ela necessita De vinte e cinco De vinte e cinco graus Aqui no vaso De temperatura solar Para que ela venha Germinar Não é só água A gente coloca a água Ativa a semente E para liberar o broto É a temperatura do sol Que vai esquentar Esse vaso aqui Aproximadamente A vinte e cinco graus Que é Ele vai Começar A crescer Entendeu Fica a dica aí Quem gostou Galera Dá um joinha aí Se inscrevam no canal Não se esqueçam Para ajudar o vídeo aí Incentivar Para postar mais vídeos Para vocês E Isso aqui Quando ele Nascer Tudo aqui Vai fazer o procedimento Para Como A gente Fazer eles Para ficar Um bonsai Para a gente Começar a cultivar ele A partir de um bonsai Entendeu Que é Chegar Uma altura De trinta Centímetros Mais ou menos De vinte e cinco Centímetros A trinta Para a gente Cortar a raiz Pivotante E começar Os cultivos E os cuidados Básicos Beleza Falou galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto